Carro Mendes, agora aqui no final da Rua Guaíra, porque eu estou no bairro Jardim e Liliu, estou na Guaíra Automóveis. Guaíra Automóveis, que preparou uma semana com ofertas imbatíveis para que o mês de dezembro seja um mês incrível para todo o Papai Noel. Ana Paula, bom dia! Bom dia, Fábio. É isso aí. Dezembro começou e a Guaíra Automóveis preparou um mês recheado de ofertas para você. Confira as três de hoje. Muito bem, confere então a primeira oferta. E tem para você, aqui na Guaíra Automóveis, este Hyundai i30 completão, 2010 é o ano, este é com teto solar, bancos em couro, kit multimídia. Vale a pena vir conferir, o ano é 2010 por R$ 35,900, R$ 35,900, se quiser, financia 100%, é zero de entrada, você não vai meter a mão no bolso. Agora, olha só este Corsa Classic, este é 1.0, ele é completo, o ano é 2008, este é baratinho, por R$ 16,900, apenas R$ 16,900. Agora, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você, este Renault Sandero expressou o motor 1.0, o ano é 2014, por R$ 24,900, apenas R$ 24,900. Se quiser, financia 100%, é zero de entrada, aliás, todo estoque do pátio aqui da Guaíra Automóveis, financia 100%, é vir para cá, Ana Paula, e trocar de carro na melhor negociação, fechar o ano com um novo carro na garagem. É isso mesmo, estamos fazendo muitas ofertas para você passar este ano com um carro novo, então, entre em contato com a gente ou venha conferir aqui na nossa loja. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá!